Essa é pra você que quer ganhar um dinheirinho, vive reclamando que precisa ajudar seu marido, que precisa fazer alguma coisa. Que tal vir pra Deices Modas aqui na José Paulinho? Aqui, acima de 50 reais, você pode estar dando um chequinho pra 30 dias, Marcos. Isso! Aceita todos os cartões de crédito, vende no atacado e no varejo. O preço de atacado, eles resolveram colocar no varejo. E com 50 reais, dá pra você levar tanta coisa e ganhar muito dinheiro. Então, já vou começar te passando o preço, só pra você sentir. Vamos falar desse blusão aqui, ele é em soft, Marcos. Com gola, zíper, olha só que legal. Esse você tá fazendo quanto? 11,99. Olha, 11 reais e 99 centavos todas essas cores. Aqui você encontra também moletom infantil, adulto, feminino, masculino, camisa de flanela, unissex. Você tá fazendo quanto? 6,99. 6 reais e 99 centavos qualquer uma. Jeans também você encontra aqui. Calça em lycra, né, que tá usando muito, calça jeans. E aqui o conjunto de moletom com capuz agora pro inverno, quanto? 21,99. 21,99 o conjunto, tá? O blusão mais a calça, 21,99. Aqui as camisas de manga comprida, essa de tricolina em manga curta, quanto? 13,99. 13 reais e 99 centavos, várias estampas. As calças sociais também, essa é linho misto, como chama? Linho misto, mesclado. E essa daqui é Panamá. De Panamá você tá fazendo quanto? 17,99. 17,99 centavos. Gente, vale a pena investir aqui na Deixos Modas, que aceitam todos os cartões de crédito, acima de 50 reais, chequinho pra 30 dias. Promoção até sexta-feira, dia 28, de segunda a sexta, das 7h às 18h, sábado das 8h às 18h e domingo das 10h às 18h. O endereço, Marcos? Rua Zé Paulino, 855. Aqui no Bom Retiro, o telefone é 221-5951 e 223-7540, é Deixos Modas.